Isso que você falou que é bem curioso, acho que está muito na nossa essência, nós fundadores da empresa, eu particularmente. A minha missão é conseguir fazer com que as pessoas as quais eu impacto no meu caminho sejam as mais felizes possíveis. E eu acho que a VOL veio justamente para transformar a vida de muitas pessoas e muitos profissionais. A gente entende que, muito se falava, né, de que a agência de viagens, a plataforma de viagens, o meu ABT, quanto menos isso aparecer nas conversas, quanto menos for falado a respeito, melhor. Quanto mais tímida for a atuação de uma TMC, melhor. A gente acredita que não é questão de não aparecer, não é um interesse nosso que a gente seja descartado, mas que a gente tenha um impacto necessário para que ele não seja um problema na vida de quem viaja e na vida de quem gerencia viagens. Então, essa intenção de promover um impacto positivo, deixar as pessoas mais hábeis aqui, para que elas possam dedicar seu tempo, sua energia, seu conhecimento, sua experiência, para fazer esses seus negócios ali crescerem, as empresas alavancarem seus resultados, evoluírem, crescerem, expandirem. Esse é o nosso papel. Então, nós somos uma agência de viagens corporativas, nós somos uma TMC, nós somos uma travel tech, mas mais do que isso, a gente é uma empresa para pessoas. Uma empresa que está querendo buscar, todo momento, incansavelmente, formas de gerar impactos cada vez mais positivos.